Olá, o Mundo Maior em Debate do mês de julho será no dia 14, a partir das 18 horas e 30 minutos, com o tema Caridade ou Assistencialismo? A doutrina espírita no nosso país tem se caracterizado por trabalhos assistenciais de norte a sul, de leste a oeste, mas no século XXI, Assistencialismo é igual à Caridade? Estas e outras questões estarão sendo respondidas com a psicóloga Miriam Isabel e com o professor universitário Luciano Miranda. Dia 14 de julho, a partir das 18 horas e 30 minutos, e a sua participação é essencial. Você pode e deve fazer as suas colocações sobre o tema, mandar as suas sugestões através do facebook.com.br TV Mundo Maior ou através do WhatsApp. Então, espero vocês no dia 14 de julho, às 18 horas e 30 minutos, Caridade ou Assistencialismo? Mundo Maior em Debate, TV Mundo Maior, levando a vida até você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho